Fala people! Tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco sério, vai ser um vídeo um pouco explicativo mas é uma questão muito séria que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida que é o tal do furacão irmão. Pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco e eu moro aqui nos Estados Unidos então esse tornado, esse furacão, meio que tem a ver comigo e eu preciso falar isso com vocês porque como eu moro nos Estados Unidos, então o tornado vai pegar os Estados Unidos e tá em notícias mundiais eu tecnicamente tenho que falar isso um pouco aqui com vocês exatamente agora, nesse instante que eu tô gravando esse vídeo, são 4h23 da tarde de domingo o furacão, ele chegou lá na Flórida por volta de 1h da tarde aqui no meu horário de Boston que é o mesmo lá de Orlando, o mesmo horário da Flórida porém, ele chegou e ele tá no lado oeste da Flórida, ou seja, ele tá no lado contrário de Miami isso é meio bom e meio ruim o furacão, ele é muito grande, ele tem um rádio maior do que a Flórida então mesmo o olho dele estando na parte oeste, ele pega a Flórida praticamente toda pra quem não viu as notícias, ele tava no Oceano Atlântico, ele passou por Cuba, destruiu quase Cuba inteiro o nível máximo que o furacão pode chegar é 6 ele chegou na Flórida no nível 4 e ele vai sair no nível 2 pro 1 então enquanto ele estiver passando no meio da Flórida, ele vai tá entre o nível 3 e isso é muito forte, eu tenho uma família que mora na Flórida, o meu tio por parte de pai o irmão do meu pai, ele mora na Flórida, exatamente na parte oeste onde o furacão ele tá passando agora no momento o olho do furacão tá passando praticamente em cima da cidade dele agora e ele não conseguiu ir embora, tá preso lá na cidade, ele vai ter que ficar em casa então tem toda uma preparação também pra quem mora na Flórida a casa deles tem na janela negócio de ferro pra poder fechar por causa que na Flórida sempre tem coisas, sempre tem esses, esqueci o nome agora sempre tem esses problemas naturais assim, tipo que a natureza mesmo faz tornado, furacão, essas coisas sempre acontecem na Flórida pelo menos uma vez por ano, é normal então as casas elas tem já uma proteção pra quando isso acontecer mas eu espero que esteja tudo bem com ele que o furacão vai passar e não vai acontecer nada com a família dele mas é triste porque é alguém da sua família que tá sujeita a alguma coisa ruim acontecer ele tem uma esposa, tem dois filhos que são meus primos então eu não sei o que pode estar acontecendo com eles no momento mas espero que esteja tudo bem eu também tenho amigos que moram na Flórida eu tenho amigos que moram na parte leste da Flórida que seria ali perto de Miami então eles estão um pouquinho afastados do olho do furacão mas como eu disse, esse furacão ele tem um raio muito grande então mesmo ele estando com o olho dele na parte oeste ele pega a Flórida praticamente toda e um desses meus amigos que moram em Boca Raton é o Mark Santos ele tem um canal no Youtube, o nome do canal dele é Mark Santos se vocês quiserem, entra no canal dele que ele tá gravando sobre isso sobre o furacão e ele tá sobreviver, tipo, ele tá passando sobre isso é só clicar aqui no card que você já vai direto pro vídeo dele ele tá mostrando de um outro ponto de vista um ponto de vista de quem tá realmente dentro do furacão porque o furacão tá passando na casa dele eu tô vendo, acompanhando aqui a história do Instagram dele então é sério, entra no canal dele e assista o vídeo dele que tá muito bom e ele tá bem explicativo ele fez um vídeo mostrando os preparativos pra o furacão então entra lá e assiste que vocês vão entender um pouquinho melhor pelos vídeos que eu também tava assistindo no Youtube de gringo, de brasileiro, independente os vídeos que eu tava vendo em geral no Youtube o pessoal da Flórida já tá sem água, sem comida nos supermercados já faz uns dois dias antes do tornado começar dois dias antes do acontecimento, dois dias antes de hoje sexta-feira já, os supermercados estavam sem comida quase nenhuma com o estoque todo esgotado sem água também, com a água já tava praticamente toda acabada com as prateleiras todas vazias e os postos de gasolina estavam sem gasolina pros carros porque é sério, quando um tornado começa a vir a cidade toda se prepara e precisa pegar as coisas porque o governo recomenda você não sair de casa então você tem que se preparar pra poder você ficar em casa e ter todos os seus recursos pra você não precisar sair então as coisas que você realmente necessita acaba esgotando muito rápido nos supermercados nos postos e em todos os lugares e em poucos minutos que o furacão tocou na ponta da Flórida 1.5 milhões de pessoas já estavam sem energia, sem luz em casa e além da falta de energia também, o furacão como Flórida é tipo uma ilha assim ela é rodeada por mar, ele leva água junto então a cidade acaba sendo totalmente alagada tem imagens de Miami, tem uns 5 metros pra cima de água as ruas não dá nem pra ver direito, os carros estão todos debaixo d'água muita coisa já em Miami e o olho dele nem tá em Miami tá do outro lado da Flórida esse furacão, Irma, ele é o segundo furacão mais poderoso que tá passando ali em volta do Atlântico e pegando a Flórida o primeiro furacão mais poderoso que já passou aí foi o furacão Allen que ele foi, tipo assim, a velocidade do vento dele foi de 300 km por hora, sério, muito e o furacão Irma, ele tá com ventos de quase 285 km por hora é quase a mesma coisa mas mesmo assim, o furacão Allen ele é mais poderoso que o Irma Irma is now unleashing its fury across the state hurricane force winds, tearing away roofs tossing aside signs and testing the limits of most everything in their path including two massive construction cranes seemingly hanging by a thread driving rains mixing with a storm surge that continues to push water into places it's never been before including Brickell Avenue in downtown Miami water also covers the only road in and out of the Keys and the surf is inching closer now to homes along the intercoastal canal in Fort Lauderdale eu recebi muitas mensagens no Instagram sério, eu recebi bastante mensagens no meu Instagram e no meu Snapchat também de amigos e também inscritos do canal perguntando se eu tava bem se o furacão ia passar aqui na minha casa se ia passar aqui na minha cidade e não, gente podem ficar bem tranquilos que eu moro muito no norte dos Estados Unidos e o furacão vai pegar mais o sul e o centro dos Estados Unidos então aqui onde eu moro vocês podem ficar bem tranquilos que o furacão não vai passar aqui em cima mesmo assim eu queria agradecer a todo mundo que mandou a mensagem e tá se preocupando comigo eu amo muito vocês sério, muito obrigado por ter mandado as mensagens pro furacão Irma chegar aqui em Boston, Massachusetts onde eu moro ele teria que atravessar os Estados Unidos praticamente todo até chegar aqui em cima e isso é quase impossível de acontecer o máximo, do máximo que aconteceria é ele chegar aqui no level 1 no nível 1 mas é quase impossível seguindo o que os cientistas e os analistas estão prevendo depois que o furacão passar pela Flórida e sair da Flórida ele ao invés de continuar pelo litoral dos Estados Unidos ele vai cortar pro meio então tipo Boston fica mais pro litoral lá no norte então ele vai tipo totalmente no sentido contrário de onde eu tô a minha cidade aqui nos Estados Unidos ela não pega furacão muito menos no nível 4 o que acontece aqui de máximo quando eu tô numa cidade que no inverno é muito frio então aqui tem muita tempestade de neve durante a época do inverno mas eu prefiro uma tempestade muito forte de neve do que um furacão nível 4 passando aqui em cima e eu espero que na Flórida todo mundo fique bem depois desse tornado eu espero que tudo fique tranquilo porque é um momento difícil pras famílias então eu queria pedir pra que quando você acabar de ver esse vídeo que você possa fazer uma oração e que você pedisse pra mais pessoas pra que estejam orando pela Flórida porque é um momento difícil que eles estão passando porque é um furacão que tá passando em cima da Flórida e ele tá numa intensidade muito mais forte do que a esperada então eu queria pedir só que você orasse um pouquinho pela Flórida pra que as pessoas estejam bem imagina você com sua família com trabalho que você comprou sua casa seu carro e tudo sendo destruído por causa de um furacão e você perdendo tudo tipo é uma coisa bastante triste entendeu então eu espero mesmo que as pessoas na Flórida continuem bem depois desse furacão mas é isso aí chegamos ao final do vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado dessa explicação dessa mensagem aqui eu queria que vocês me seguissem aqui nas minhas redes sociais tá aqui ó o meu Instagram e o meu Snapchat pra quem não conhece esse aqui é o meu fofinho eu chamo ele de fofinho sempre que eu vou fazer um vídeo em casa eu vou tentar fazer com que ele apareça porque ele vai ser meu companheiro de vídeo agora vocês também são mas ele é meu companheiro quando eu vou conversar sozinho assim deixa o like nesse vídeo aí se vocês gostaram e põe nos comentários também o que vocês estão achando desse furacão o que vocês estão vendo aí se tá chegando as notícias tudo no Brasil porque eu não sei eu moro nos Estados Unidos então mas é isso aí o vídeo espero que vocês tenham gostado realmente se inscreva no canal e ativa o sininho pra vocês receberem notificação sempre que um vídeo novo for postado beleza? então é isso aí um beijo no seu coração um abraço e um cagaço valeu! ouça up é isso aí e se inscreva no canal e os outros disseram e as notificações e as notificações também até naバ Millen